Se for estentado, não deve ceder Resiste ao pecado até o vencer Ser um invaloroso com fé que Deus dá Então o inimigo vem te fugirá Não achei as vestes que Cristo lavou Para embranquecê-las, sangue derramou Rejeita o pecado, procura imitar Todos que o vencerão sem desanimar Ser força se falta para combater Deus onipotente pode te valer A quem busca o sino, vitória dará Jamais confundido, Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração A quem busca o sino, vitória dará E terás alegria E terás alegria